Maurício Pereira de Brito foi preso, acusado de tentar assaltar esta farmácia. Pedindo um medicamento, eu disse que não tinha o medicamento. Aí ele já pediu, chegou pra mim dizendo que não era medicamento, que era um assalto pra me dar o celular pra ele. Eu disse pra ele que eu não tinha o celular e eu saí de imediatamente correndo. E aí ele ficou insistindo que queria, que queria. O acusado estava decidido. Antes de anunciar o assalto na farmácia, Maurício tentou contra esta escola. Os funcionários perceberam a presença dele aqui nas mediações e acabaram acionando o pessoal da guarda patrimonial que pediu reforço da polícia. Quando a polícia chegou, Maurício estava aqui bem pertinho. As tentativas de Maurício foram mal sucedidas. Os policiais conseguiram prender o acusado antes que ele fugisse. Maurício foi levado para a central de flagrantes. Lá ele se defendeu, afirmando que não ia roubar. Não tem nada aqui não, senhor. Conta aí como é que foi a tua participação. Você estava fazendo acostumado com isso aí, hein? Eu sou de noite. Não te defende. Conta aí como é que foi a tua participação. Sim, senhor. Tem que catar uma cara que não tem a presa, né? Mas de acordo com a comandante da guarda patrimonial, ele estava monitorando a área desde as primeiras horas da manhã. Segundo ela, roubos nas escolas em Parnaíba tem se tornado algo comum. A ação é conjunta, né? A diretora percebeu a situação do elemento dentro da escola e acionou a ronda patrimonial ao tempo que eles atenderam imediatamente. O propósito da ronda hoje é atender as escolas, não só as escolas como os prédios públicos. Nessa segurança, buscando dar uma melhor sensação de segurança para as professoras, diretoras e funcionários públicos. A ação foi imediata dos dois e eles conseguiram deter o elemento ainda na rua, perto da escola, evitando o furto aos bens, aos cofres públicos, que o prejuízo é demasiado. Maurício ficou preso. A polícia agora investiga se o acusado não está envolvido em outros assaltos na cidade.